Quero saudar a todos agora com a santa e gloriosa Paz do Senhor Jesus. Alguns já me conhecem, outros não. Eu sou o pastor Alexandre Lourenço. Sou missionário ali na Mangueira. Missionário ali na Pedreira também. A comunidade que tem ali em São João de Meriti. E missionário onde Deus me mandar. Porque o missionário não tem onde reclinar a cabeça. Às vezes a gente está em um lugar e de repente é levantado e é mandado para outro lugar. Ou sempre acrescentando, assim como José bem disse. A gente fica um pouco dividido. O coração do missionário é um coração muito dividido. Muito, muito, muito. E a gente, às vezes até sofre um pouquinho. Quando a gente percebe algumas necessidades em alguns lugares. Nós não podemos ir. Porque nós temos um compromisso em outro lugar. E a gente sofre também quando percebemos também necessidade em alguns lugares. Mas sabemos também que lá não tem ninguém que execute aquela obra. Que abraça aquela criança. Que bota a mão na cara do viciado. Que bota a mão na cara do traficante. A gente diga para ele e Jesus te ama. Às vezes a gente fica preocupado com isso. Estamos ali na mangueira. Louvado seja Deus. Porque ali Deus levantou pessoas maravilhosas. Para nos ajudar naquela missão. Hoje não podemos, não pode vir todos. Mas estão aqui a minha esposa Elizabeth. Fica de pé por favor. É a mulher mais linda desse lugar. Claro, todas são bonitas. Mas aquela ali é minha, né? Isso eu posso falar à vontade. Está aqui a irmã Aparecida. Fica de pé, irmã Aparecida. A irmã Aparecida é uma bênção naquela congregação também. Contamos muito com ela ali. E está lá atrás o Álvaro. Álvaro, pai, barrocha. Homem de Deus. Ele é o crente número um da mangueira. Como é que é isso? O crente número um da mangueira. Da congregação Conorinha, na verdade, né? A gente vai contar um pouquinho da história. Como é que aconteceu a entrada do Alvinha ali. E realmente ele é o crente número um. Os outros irmãos não puderam vir. Porque nós perdemos, ontem, perdemos uma senhora muito querida. Nossa, a tia. A tia da irmã Joyce. Ela estava acometida de câncer. E depois de muito tratamento, ontem Deus levou. E por conta disso, a congregação, alguns não puderam vir hoje. Mas, estamos aqui para honrar a Deus e glorificar a Deus juntamente com os irmãos. Eu quero contar a história do Alvinha, né? Que está aqui, o crente número um. Quando nós chegamos ali na mangueira, para iniciar um trabalho missionário, Deus me deu uma estratégia para fazer aquele trabalho. E as coisas foram acontecendo assim, de acordo com o que Deus queria. Apesar de termos algum projeto já elaborado, bem pessoal, né? Não foi nada que aprendemos no seminário. Nada foi Deus falando conosco, ministrando a nossa vida. Então, o trabalho ali na mangueira era o seguinte. Nós tínhamos as mensageiras do rei. Tínhamos os embaixadores do rei. E tínhamos também, depois de algum tempo, depois das idas e vindas ali na mangueira, nós fomos abordados por Alvinho, num caminho daqueles ali da comunidade. Ele, pastor, na época não era nem pastor, era seminarista ainda. Mas ele me chamava de pastor. Pastor, estamos com um problema. Eu falei, fala, qual o teu problema? E ele relatou o problema dele, que o problema era os homens do futebol, o qual ele até hoje dirige, ele é o presidente, lá. Ele falou, os homens do futebol estão tendo um problema muito sério. Porque acaba o futebol, eles não vão para casa. E quando vão para casa, vão meio assim, embriagados. Chegam em casa, sempre tem uma briga. E aí, para eles já era um problema. Eu falei, então nós vamos orar a Deus e vamos resolver esse problema. Então, a partir daquele momento ali, aumentou um pouquinho a minha carga de trabalho. Que era a mensageira do rei, que eu descia junto com a Bete. Os embaixadores do rei, que eu descia junto com alguns adolescentes lá de São João de Meriti. E agora o futebol de domingo. Futebol de domingo. Eu descia todo domingo, né? Eu e o Diácono José Rodrigues. Desciamos ali para aquele lugar. E ali ficávamos. E, antes do futebol, nós orávamos com o pessoal, cantávamos, liamos a palavra. E eu deixava bem claro, ó, quem quiser conversar comigo, eu estarei sentado ali. Eu ia para um lugar destacado e, de vez em quando, aparecia alguém querendo conversar. E a gente conversava, conversava, conversava. E depois da mensagem. E as pessoas foram entendendo o ministério do Senhor. Foram entendendo a palavra de Deus. Alguns foram aceitando ao Senhor. E a vida deles começaram a serem mudadas. É interessante que algumas mulheres até falavam, né? O que está acontecendo com o meu marido lá? Que agora ele está chegando cedo em casa. As coisas estão melhorando. Algumas mulheres passaram até aí no campo, né, ouvinte? Passaram até aí no campo de futebol. Para ver o que estava acontecendo naquele lugar. E é interessante que, depois disso e de muitas outras coisas acontecendo, o Alvinho me chamou no canto e falou, Pastor, eu agora sou crente. Onde que eu vou adorar a Deus? Onde que eu vou congregar? E nós já tínhamos ali um lugar preparado para abraçar as crianças. Era um lugar muito simples, muito humilde. Chovia muito mais dentro da casa, né, Alvinho? Do que do lado de fora. Nós fizemos algo assim muito rápido para poder começar o trabalho. A gente não podia perder tempo. Porque as crianças estavam muito ali à margem da marginalidade. Estavam recebendo muitos agrados dos meninos ali. E a gente precisava tirar aqueles meninos dali. Inclusive, muitos deles hoje são servos do Senhor, são crentes. Embora nem todos, porque o inimigo é sujo e não adianta só a igreja fazer se o trabalho não for continuado nos seus lares. Mas ali, então nós iniciamos o trabalho. Chamamos ali os homens do futebol. O Álvaro, o crente número um. A esposa, a família. E chamamos um pastor lá de São João de Mereti, o pastor Jorge Prado, que deu muito apoio para essa obra. E ali iniciamos a congregação Missão, no caso, né? A Missão Batista Coenonia em Mangueira. Foi dessa forma que começou. E o Alvinho foi lá o primeiro crente da congregação Batista Coenonia em Mangueira. E Deus foi fazendo a obra, né? Está fazendo até hoje. Então, Amado, isso aí é só um relatório, né? Básico do que Deus fez na vida do Álvaro. E aí os irmãos foram se achegando, alguns foram se convertendo, outros foram, né? Que já estavam afastados das suas igrejas, foram se achegando a nós. E hoje nós estamos ali reunidos com pessoas que realmente amam ao Senhor e amam aquela obra. E como eu falei no início, o missionário tem o coração bastante dividido, bastante, até mesmo, até um pouco ansioso. Porque o missionário não tem aquela questão de ficar muito tempo num lugar. Porque existem outros lugares para anunciar o Evangelho. Existem outras pessoas, outras crianças em outros lugares. Então, o nosso desejo ali na Mangueira, quando iniciamos o trabalho ali na Mangueira, o nosso desejo era formatar ali a congregação, alicerçar homens e mulheres, e ao mesmo tempo preparar alguém para assumir o meu lugar. Porque eu já comecei querendo sair. Não querendo dizer que seria ruim. Mas eu já comecei querendo sair porque eu tinha consciência que havia outros lugares que precisavam ouvir a Palavra de Deus. Eu tinha consciência que havia outros lugares que precisavam também, pessoas também que precisavam da salvação. Havia outras pessoas que precisavam serem salvas. Então, eu já entrei nesse propósito. Tivemos ali um seminarista, que ficou conosco durante um tempo, mas não conseguiu continuar a trajetória. E, em todo tempo, nós temos orado para que o Senhor mande um obreiro para aquele lugar. Porque, em contrapartida, apesar de estar ali na Mangueira, nós também já iniciamos um trabalho lá na pedreira, que é bem próximo da nossa casa. E o trabalho ali na pedreira começou da seguinte forma. Estavam em casa, numa tranquilidade do lar, e, de repente, eu escuto alguns tiros. Tum, tum, tum. Era lá na pedreira. E aquilo ali me incomodou muito, porque, até então, nós não ouvíamos tiro naquele lugar. Então, eu peguei o meu carrinho, era um chevette, na época, e subi o morro. Quando eu cheguei lá em cima, fui abordado por alguns meninos, botaram lá um revólver na minha cara e falaram, o que você quer aqui? Eu falei, cara, eu vim aqui para ficar aqui. Porque Deus me mandou aqui para dizer para você que você precisa ter uma vida diferente da qual você está vivendo. E eu fui ali, fui bem direto, não fiz rodeio, porque o missionário não pode fazer rodeio, porque ele tem outras coisas para fazer. Não tem tempo para fazer rodeio. E ali, sendo assim, tão direto, e aqueles meninos ali falaram, você quer ficar aqui? E eles logo me levaram a um lugar, um lugar largo, espaçoso, e falaram, então, você pode construir a igreja aqui. Era um lugar, mas era terreno dos outros. Complicado, não era nada deles. Aí, ali, nós ficamos naquele lugar durante o tempo, conseguimos uma tenda. O Alvim mesmo deu uma lona grandona, não é, Alvim? Você lembra daquela lona, Alvim? Ainda está lá ainda. Então, o Alvim nos deu uma lona grandona. Eu e o Diáculo José Rodrigues reunimos-nos, conseguimos a ajuda de outros irmãos, e toda terça-feira, nós armávamos a tenda lá. Armávamos a tenda. Juntamente com o Diáculo Márcio José, lá de São João de Meriti. Então, ali, nós fizemos aquele trabalho, e o irmão Márcio José, que era muito dedicado na obra, ele falou, pastor, depois do culto, vamos oferecer uma sopinha, uma sopa de ervilha. Então, nós começamos a oferecer uma sopa de ervilha, porque era um lugar muito carente, ainda é. Era um lugar de transição. As pessoas vão para aquele lugar, fugindo, talvez, de outros lugares, ou se escondendo, né? E ali, eles ficavam ali, e depois sumiam. Era um lugar de transição. Então, eram pessoas que só estavam ali para resolver um problema imediato. Mas nós abraçamos essas pessoas, as crianças, e ali nós começamos um trabalho em a missão Batista da Pedreira. E ali, nós vimos o Deus operando na vida de muitos ali. Inclusive, ali tinha um pequeno movimento de tráfego, que toda vez que aparecia um gerente para aquele lugar, eu abordava essa pessoa, colocava ela na parede, chamava atenção, na autoridade do Espírito, claro, porque quem somos nós? Quem sou eu? E na autoridade do Espírito, eu colocava, falava a verdade para essas pessoas, para aqueles meninos. e eles, no outro dia, já não iam mais. Já falava, pastor, estou saindo hoje. Amanhã eu já não venho mais. E era exatamente isso que acontecia. Muitos daqueles ali. Num período, teve um período que, assim, era constante. Chegava a sair, chegava a sair, até que o líder, na época, me chamou e falou, pastor, me mandou alguém na minha casa, com o carro, olha, fulano quer falar contigo. Eu falei, tá, eu posso ir no meu carro? Pode sim. Eu tinha certeza que eu ia voltar, né? Ou então, meu carro ia ficar lá. Pode sim. Peguei meu carro e fui. Chegamos lá, entrei, entra, passa por um portão, fecha, abre um outro portão, fecha, e abre uma porta, eu entrei, chegando lá, ele, era broncudo, alguém conhece bem, né? O cara era broncudo, botou o dedo na minha cara e falou, afinal de contas, você trabalha para a igreja ou para o tráfico? Eu falei, eu trabalho para a igreja, é porque o que está acontecendo, é que todo mundo que chega lá, diz que o senhor mandou sair. Todo mundo que chega lá, diz que o senhor falou que é para sair. Aí eu disse para ele, né, qual era o meu trabalho naquele lugar, e ele ficou quieto, me ouvindo, a esposa dele também, me ouvindo, atentamente, e, teve um momento que eu peguei a Bíblia, vi a Bíblia, li um versículo para ele, entreguei a Bíblia, eu já levei uma Bíblia dedicada, né, já fui armado, entreguei para ele, e ele pega a Bíblia, vai para um quarto, e quando volta, volta com ar de choro, a mulher dele foi atrás, e depois ela volta, ele está chorando, ele está chorando, e, e depois ele fala, até o que está bom, pastor, acho que eu já contei isso aqui na igreja, né? e ele voltando, falou, então, tá bom, você é o dono do morro agora, faz o que o senhor quiser lá, faz o que o senhor quiser, aí, foi assim, nosso trabalho ali, e a gente foi ampliando, um rapaz lá, que se simpatizou pela nossa pessoa, porque o seminário, o missionário, precisa ser amoroso, o missionário precisa ser alegre, o missionário precisa amar as pessoas, às vezes até aquele que nos maltrata, a gente precisa amar a si mesmo, não só o missionário, mas o crente, o servo de Deus, aquele que tem o senhor Jesus, como senhor da sua vida, ainda que você está sendo maltratado, você precisa amar aquele que te maltrata, é assim que a Bíblia diz, né? Então, havia ali um rapaz, que há um ano, estava sofrendo de dores, no nervo ciático, há um ano sofrendo, e ele não podia trabalhar, não podia fazer nada, e alguém falou para ele, ali tem uma tenda, que tem um pastor ali, que é muito legal, vai lá, que ele pode orar por você, e você pode ser curado, aí, levaram ele na cadeira, numa cadeira, chegaram lá na tenda, e ele conversou, pastor, ora por mim, eu não era pastor ainda, mas eles me chamavam de pastor, ora por mim, eu comecei ali, eu orei por aquele jovem, e na mesma hora, ele foi curado, na minha primeira experiência, de autoridade, de cura instantânea, na mesma hora, o Fabiano foi curado, e a partir dali, ele sentiu uma gratidão, muito grande, pela nossa pessoa, e pela igreja, e ele tinha a casa dele ali, uma casa, uma das casas melhores, do morro, não era aquela coisa, linda, 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 mas era uma das melhores, de concreto, de laje, tinha um quintal, tinha um pé de maracujá, na frente, era uma coisa assim, bem legalzinha, né, então ele, vendo isso, ele falou, olha, mediante ao que aconteceu comigo, eu, eu quero, passar a casa, para vocês, ele queria passar a casa, assim, de graça, eu falei, não cara, a gente vai comprar a casa de você, não pastor, o que aconteceu, foi um milagre na minha vida, não, não, a gente não vai, eu quero, eu quero pagar, nós queremos pagar, eu não tinha dinheiro, mas queria pagar, e foi uma coisa muito gostosa, porque Deus, ele faz tudo certinho, tudo certinho, tudo na hora certa, no momento certo, e, uma irmã, daqui, da igreja, e outros irmãos, também, receberam, bênçãos, foram abençoadas, no momento certo, para, efetuar aquela compra, daquela casa, não foi o valor, todo, mas, foi uma condição, que nós pudemos pagar, sete prestações, a casa foi bem baratinha, dez prestações, de setecentos reais, a casa barata, né, uma casa de sete mil reais, com todo esse esquema, todo aí, então, a gente percebe, que Deus, que inicia, o Deus que chama, é o mesmo Deus, que abre as portas, é o Deus que capacita, é o Deus que vai, é, aplanando, né, os caminhos tortuosos, então, hoje, nós estamos ali, o Fabiano, hoje, ele se mudou, eu fiz a mudança dele, né, levei ele para outro lugar, com aquele carrinho, que me abordaram lá em cima, e fizemos ali, as instalações da casa dele, lá no outro lugar, onde ele foi morar, e, logo depois, ele sentiu o desejo, de voltar para lá, ele, os caras, os meninos lá, deram uma casa para ele, lá em cima, e hoje, ele está lá de novo, mas, toda hora, ele está lá em casa, toda hora, pastor, o senhor é uma benção, na minha vida, pastor, que bom, ter te conhecido, e, de vez em quando, a gente o ajuda, né, com alguma cesta básica, da igreja, mas, a gente percebe, a necessidade, de estar no lugar, onde realmente, se faz necessário, eu sou um pastor, sou formado, no Betel, mas, eu nunca me senti assim, no desejo, de estar, à frente, de uma igreja, porque, se eu estou em uma igreja, assim, igual a essa aqui, logo, logo, eu vou querer sair, porque, eu estaria aqui, pensando lá, pensando lá, e em outros lugares também, então, eu quero até, louvar a Deus, por essa igreja, por essa igreja, que tem sido, um instrumento de Deus, para que eu possa, estar ali, na mangueira, na pedreira, no centro de recuperação, nos lugares, fazendo a obra, que o Senhor, me chamou para fazer, eu fui chamado, uma vez, para estar pastoreando, uma igreja, lá no sul, lá no Paraná, o pastor ligou para mim, e falou, vem para cá, que eu quero conversar contigo, fui lá, fiquei um mês, lá, uma igreja enorme, grande, e ele me levou, para um lugar, para o outro, evangelizamos, eu toquei, contrabaixo, eu toquei guitarra, preguei várias vezes, visitei, fiz lá, o que o pastor, costuma fazer, dentro de uma igreja, e no final desse mês, eles, chamam outros pastores, e falam, eu queria que você, ficasse aqui nessa igreja, pastoreando essa igreja, e foi dizendo, os benefícios que teria, duas férias por mês, por ano, duas férias por ano, esse carro aqui, vai ficar à tua disposição, essa casa aqui, é para você, a Bete pode vir, ele conhecia a Bete, a Bete pode vir, que tem emprego aqui, para ela, e, e seus filhos, tem escola, e eu fiquei, eu já tinha iniciado, o trabalho, na mangueira, aí eu pensei, olha, os benefícios, são, são bons, tudo que um homem, precisa, uma família, precisa, para viver, tranquilamente, e fazendo a obra de Deus, o melhor de tudo, né, fazendo a obra de Deus, mas, eu olhei para trás, eu vi o que ficaria para trás, e fiquei pensando, puxa vida, será que vai ter alguém, para dar continuidade, lá no trabalho, lá na mangueira, e vai ter alguém, para dar continuidade, lá no trabalho da pedreira, fiquei com essa preocupação, e, e percebi que não tinha, outra pessoa, para assumir, esse ministério lá, por conta disso, eu cheguei para o, pastor Marquinhos, meu amigo, se ele estiver me ouvindo, ele vai, ele vai confirmar, falei, não dá para ficar Marquinhos, não dá para ficar, eu tenho, algo para fazer, lá na mangueira, ainda tem almas ainda, para ganhar naquele lugar, ainda tenho que, evangelizar, muitas famílias ali, não dá para ficar, por conta disso, me despedimos ali, aconteceram algumas coisas lá, que foram muito boas para mim, depois dessa conversa, mas, saímos de lá, com o coração assim, aliviado, tranquilo, não teve nenhum peso, de pensar, olha quanto que eu perdi, não, eu não perdi nada, porque o que eu tenho, ganhado aqui, a alegria de ver, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo, libertas, pessoas largando o tráfico, pessoas, largando os vícios, isso é muito mais, muito melhor, do que muito valor, e muita tranquilidade, que se poderia receber, é claro, que, se você, tem a chamada, para assumir uma igreja, faz, se você tem essa chamada, vai, porque eu não, senti que era de Deus, então, essas, são algumas coisas, que tem acontecido, conosco ali, os irmãos, até me perdoem, de eu estar falando muito, sobre o nosso, nosso trabalho, porque uma coisa, a gente aprende, no seminário, e na vida, cotidiana, o missionário, não prega, ele dá testemunho, mas, a gente vai ter um momento, sim, que nós vamos estar ministrando, para a vida dos irmãos, então, aconteceram, essas, essas coisinhas, essas coisas ali, nesses lugares, e, e Deus foi confirmando, a cada dia, mais, a chamada, que ele tinha para mim, há pouco tempo, nós tivemos, algumas experiências ali, terríveis, da gente ter que tirar, de fato, um jovem, da mão, de, 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 alguns meninos lá, e levar ele, para um lugar distante, porque ele ia morrer, naquele lugar, há pouco tempo, e, peguei aquele menino, trouxe ele, fui chamado a atenção, por isso, fui chamado a atenção, por isso, consegui levar ele, para, para um centro de recuperação, e ali no centro de recuperação, ele, melhorou bastante, ficou forte, ficou bonito, começou a ganhar, é, um auxílio do governo, né, para poder ajudar a família, e, depois, ele, de ser, de ser tratado, ele retornou para a sua casa, infelizmente, logo depois, a irmã dele me liga, pastor, fulano está aqui, fazendo segurança, para quem queria matar ele, infelizmente, a gente vê essas questões, mas, daí, vai abandonar o cara? Não, a gente tem que ter, ânimo longo, tem que ter paciência, para poder, apesar de todo vacilo, é, é aquilo que eu falo, às vezes, dá vontade de dar um pedalo a Robinho, desses caras, vacilão, dá vontade de pegar, dá um, meu irmão que fala, ah, eu gostava de apanhar de você, que a sua surra era gostosa, a gente tem cara, parece que gosta de apanhar mesmo, né, meu irmão sempre fala isso, então, esse rapaz, então, ele está lá, de novo, eu ouvi, há pouco tempo, vi, cara, o que está havendo contigo, você está magro, você perdeu toda a beleza, que você tinha, enquanto você estava sendo tratado, o que está acontecendo contigo, aí entra a mentira, né, porque o camarada, quando deixa o inimigo entrar na vida dele, é o cara mais mentiroso, ele passa a ser a pessoa mais mentirosa da face da terra, e, e quando a gente lê aquela passagem, que se possível, enganaria até os escolhidos, e se possível, enganaria até os mais sábios, os mais espertos, e ele falou, não, pastor, agora estou na empresa, mostrou uma empresa com negócio de metalúrgica, agora estou na empresa, mas, ele mostrou a camisa com metalúrgica, mas a empresa, não era metalúrgica, era a empresa, era outra empresa, então, nós temos vivido essas situações ali, e em outros lugares, mas, confesso aos irmãos, que eu estou na expectativa, de, eu sinto até de, um pouco de pesar em falar nisso, porque está aqui a aparecida, está aqui o Alvinho, acredito que alguns irmãos estão assistindo, mas eu, sinceramente, estou na expectativa de dar continuidade, ao trabalho missionário em outros lugares, em outros lugares, porque eu tenho certeza, que, que existe essa necessidade, infelizmente, muitos seminaristas estão saindo de seminários, e estão já na fila, para poder assumir uma igreja, eu queria que algum seminarista, quisesse, ficar lá na mangueira, junto comigo, para ficar durante um tempo, se alguém estiver me ouvindo aí, por favor, me procure, se você é seminarista, e tem amor a obra, tem amor às almas, tem amor a missões, procure, tem trabalho para você, porque o missionário, ele tem a visão, de iniciar o trabalho, mas ele precisa ter a visão, da hora de sair também, porque o missionário, é missionário, é temporário, ele não vai ficar a vida toda ali, e os irmãos, Alvinho, Aparecida, entendam isso, Alvinho entende, Aparecida entende muito bem isso, e, portanto, são os nossos braços, que eu tenho certeza, que na minha saída, eles estarão ali, apoiando o pastor, o seminarista que chegar, são essas, algumas coisas, a falar, e eu queria, aproveitar, que o Nelson está aí, é, queria aproveitar, passar algumas fotos, do trabalho ali, na mangueira, na pedreira, e, para que os irmãos, pudessem, não apenas ficar, nas minhas palavras, mas, pudessem perceber, algumas coisas, que tem acontecido, naquele lugar, quero mais uma vez, reiterar, dizer que, essas coisas, só acontecem, porque, a igreja, apoia, porque, eu tive um tempo, muito complicado, quando, uma igreja, apoiava, o pastor, que assumiu, a igreja, acreditou, que, não haveria, necessidade, de apoio, missionário, e, para mim, foi muito difícil, e, porque, existe, uma necessidade, a igreja, precisa ajudar, o missionário, a igreja, precisa ajudar, seja, onde for, a igreja, precisa ajudar, e, por conta disso, a gente, teve que dar, algumas paradas, é, a gente, teve que, abortar, algumas atividades, por falta, de apoio, mas, ainda, quero louvar, a Deus, pela vida, da igreja, quero agradecer, também, por uma pessoa, não sei, se está me ouvindo, aqui, uma pessoa, que, sempre, está conosco, nos ajudando, que, é a irmã Rita Sampaio, é uma mulher, viúva, o esposo dela, era missionário, então, ela, compreende, a missão, compreende, a visão, e, ela, está, está, sempre, assim, nos dando, um apoio, nos ajudando, ela, só chega, na hora certa, só chega, na hora certa, aquela ajuda, que, vem, no momento certo, vamos, aqui, ver, aqui, os vídeos, vídeos, não fotos, ali, a, congregação, com a enoria, num culto, de mulheres, um culto, muito, muito, muito gostoso, aí, a minha esposa, e, o culto, é, todo mês, acontece, e, a, e, o título, da, da, programação, é, café com elas, é, sempre, a tardinha, onde, as mulheres, se reúnem, para, ouvir a palavra, de Deus, e, também, tomar um cafezinho, lá, essa, é a missão, da pedreira, já falei, aqui, uma vez, nesse galpão, aí, foi, foi construído, rápido, uma irmã, está aqui, e, um irmão, também, nos ajudou, muito, nesse projeto, nós, conseguimos, é, fazer aquele galpão, o galpão, é, todo, é, azulejado, cobertura, tudo direitinho, tem outro espaço, foi com a ajuda, de, dois irmãos, daqui, dessa igreja, ali, é um momento, de visita, está ali, a missionária, Jéssica, que está, que está sempre conosco, nos apoiando, nos trabalhos, que são feitos, ali, na Mangueira, nós fazemos, um trabalho evangelístico, e fazemos, todos os anos, é, dois trabalhos, que é, a Páscoa, que é, ensinar as crianças, sobre o Senhor Jesus, ensinar, com bastante ênfase, e o Natal, o Natal, nós passamos, um dia inteiro, com as crianças, e, nesse trabalho, nós pedimos, ajuda, de alguns irmãos, para ofertar, para dar um presente, nós cadastramos, as crianças, e pedimos, aos irmãos, que deem, um presentinho, para essas crianças, algumas pessoas, vão lá, tem pessoas, que nem são crentes, que não fazem parte, de nenhuma, congregação, mas mesmo assim, participam, compram um presente, e vão lá, nesse dia, para, entregar, o presente, a Jéssica, é irmã lá, de São João de Meriti, mas nos ajuda, nesse trabalho, atrás de chapéu, está o Diáconos, José Rodrigues, que está comigo, já há mais de 20 anos, onde eu vou, ele quer vir também, onde eu vou, eu fui lá, para Vila Cruzeiro, ele foi atrás de mim, eu fui lá, para Gamboa, ele foi atrás de mim, eu fui para Mangueira, ele foi atrás de mim, onde eu vou, ele está, pastor, tu vai para onde agora? Sempre assim, eu falei, Diáconos, José Rodrigues, vamos juntos, eu chamo ele, de amado irmão, amado irmão, e o carro, agora, o carro que está sendo usado, é o dele, porque meu carro, está com bastante dificuldade, de colocar na rua, mas o Diáconos, José Rodrigues, é um grande homem de Deus, essa família aí, é uma família tradicional, dali da, da pedreira, esse homem ali, que está ali, à frente ao irmão Alexandre, a irmã Judite, aí atrás está a Quelana, com a filha dela, a família muito grande, uma família grande, e, essa família, foi alcançada, pelo nosso trabalho, ali na pedreira, e eles estão sempre ali, trabalhando conosco, nos ajudando, sempre que tem alguma atividade, a família toda, acompanha, está, nos ajudando ali, naquele trabalho, mas, uma foto, do dia, 9 de dezembro, desse ano, que passou, foi um evento que fizemos, para as crianças, foi muito bom, muito gostoso, aí, a foto das crianças, essa aí, é uma foto antiga, e, precisamos orar, por aquela menina branquinha, ali no meio, é a Camille, do lado, do lado, do lado, do lado, ali está, a Rihanna, a Rihanna, é missionária, na pedreira, eu posso dizer, que é a crente, número um, da pedreira, onde a gente vai, ela está atrás, ela liga para mim, pastor, o que a gente vai fazer, pastor, o senhor tem que fazer isso, porque me dá bronca toda hora, toda hora, pastor, o senhor tem que fazer isso, o senhor também, preste atenção, pastor, toda hora me dá uma bronca, e do lado está a Vitória, a Vitória, nessa época, ela estava chegando na comunidade, hoje ela está bem maiorzinha, a Vitória, ela tem uma paixão, também, pela obra missionária, e, a Vitória, quando chegou ali, a gente abraçou a Vitória, abraçamos o pai dela, tem problema com o vício, a mãe também, tem problema com o vício, mas a Vitória é uma menina, muito focada em Deus, ela passou um tempo, fora da comunidade, um bom tempo, aproximadamente, uns dois anos, fora da comunidade, e, logo que ela voltou, para a comunidade, eu, fui logo na casa dela, atrás dela, fui atrás dela, falei, vou lá ver a Vitória, e fomos lá ver a Vitória, chegamos lá, oramos com ela, oramos com o pai, mas é interessante, que ela, foi vendo as coisas erradas, dentro de casa, ela foi tirando, tipo, o pastor está aqui, o pastor está aqui, como Deus estivesse, ali naquele lugar, e o pai dela, estava fumando cigarro, aí, ele foi, tirou o cigarro, da mão do pai, jogou fora, a mãe dela, estava com um copo de cerveja, tirou o copo de cerveja, tinha uma música, rolando ao fundo, ela foi, desligou, e, falou, gente, o pastor está aqui, aí, oramos, conversamos bastante, passamos ali, um bom momento, com ela, e no final, quando eu fui embora, abracei ela, a Vitória, e ela falou, pastor, muito obrigado, por lembrar de mim, isso aí mexeu, meu coração, muito obrigado, por lembrar de mim, às vezes, nós fazemos alguma coisa, durante um tempo, e depois, ficamos muito tempo, sem repetir aquela coisa, no caso da Vitória, foi porque ela se mudou, ela estava, sob os cuidados dos seus pais, então, quando ela voltou, nós fomos logo atrás dela, e ela falou, muito obrigado, por lembrar de mim, e a Vitória, quando nós passamos esse momento, de dificuldade financeira, eu peguei meu carro, um carro grande, é um carro que está lá em casa, parado lá, mas a fira, grande, coloquei um rec, por cima, eu falei, eu preciso de dinheiro, para comprar lanche, para as crianças, eu preciso de dinheiro, para comprar, para fazer a sopa, eu preciso de dinheiro, aí eu peguei meu carro, coloquei, e fui catar ferro velho, para vender, para ter dinheiro, para fazer o evento, lá na igreja, fui catar ferro velho, fui colocando ali em cima, fiz um rec, coloquei, fui colocando, aí a Vitória, viu aquilo ali, pastor, peraí, aí ela correu na casa dela, pegou um patinete, esses patinete, né, guidão alto, né, e trouxe correndo, falou, pastor, vende, vende para ajudar a igreja, aquilo ali, me comoveu bastante, eu fiquei assim, bem comovido, né, e de certa forma, também bem alegre, né, porque a gente conseguiu, colocar no coração daquela menina, no coração da Vitória, o desejo, de fazer missões, e eu creio, em nome de Jesus, que a Vitória, já é uma missionária, então, só pelo fato dela, se preocupar, ela veio, trouxe, e entregou ali, o patinete dela, o brinquedo dela, eu não vendi, claro, né, o patinete está lá em casa, está lá na minha casa guardada, eu não ia vender aquele patinete, de jeito nenhum, não tinha como, aquilo ali, para mim, é um marco, está lá guardadinho lá, num lugar bem reservadinho, e toda vez que olha aquele patinete, eu vejo assim, é uma missionária, já nasceu naquele lugar, então, essa, alegria, né, são essas alegrias, mas, em contrapartida, temos as nossas dificuldades, aqui, como o irmão José, já até, falou alguma coisa aí, é, mas vamos adiante, mais um trabalho que a gente faz, aqui é um centro de recuperação, em Xerém, é esse menino aí, eu levei ele nesse dia, por incrível que pareça, esse menino é meu sobrinho, ficou muito tempo sumido, apareceu lá na mangueira, todo quebrado, todo destroçado, e eu peguei esse camarada aí, com a ajuda da congregação, e com a ajuda de alguns irmãos, levei ele para esse lugar, e, ele ficou lá um bom tempo, mas, aquele caso, né, ele não tinha onde dormir, não tinha hora certa para comer, não tinha lugar para ir no banheiro, não tinha lugar para nada, olha o lugar que é bonito, limpo, um lugar excelente, um dia os irmãos vão conhecer, aí chegou lá, o líder da casa, liga para mim e fala, pastor, o menino quer ir embora, eu falei, deixa eu falar com ele aí no telefone, para ver se eu convenço ele, aí ele, ô tio, eu falei, cara, o que está havendo contigo? Pô tio, aqui tem muito mosquito, deu vontade de ir lá, pegar ele, fazer, não aquela surra gostosa, que o meu irmão falava, não, uma surra mesmo de verdade, né, apesar de que é sobrinho, aqui tem muito mosquito, tio, aí eu falei, meu filho, você não tem onde dormir, você não tem lugar onde comer, o lugar é excelente, eu fui lá, comi com ele, sentamos lá na mesa, quando nós chegamos, eles botaram uma comida lá, a comida, no dia, foi uma comida até muito gostosa, que a gente não tem costume de comer, foi arroz, feijão, abóbora, bem gostosa, bem molinha, e pé de galinha, falei, ô que benção, quanto tempo que eu não como pé de galinha? aí, comemos aquela comida gostosa ali, juntamente com ele, eu, ele e o rapaz que estava comigo, estava, coisa ruim, colhia coisa ruim, mas agora você está plantando fruta, legume, e vai colher coisas boas, então, o projeto dessa van, é exatamente isso, é esse trabalho, então, é, precisamos ainda de algum, de algum apoio, né, sobre a, essa questão, já consegui consertar, mas ainda precisamos ajeitar alguns detalhes, para poder colocar em, em funcionamento, e, como falei no início, o missionário, é, não tem, descanso, ali, essa foto, é de um lugar, mais complicado, lá, de Duque de Caxias, vocês viram, um tempo atrás, aí, que, mataram um policial, um lugar, uma mulher, ali, ali, a visão, uma foto que eu tirei, eu subi até o mais alto, que eu pudesse chegar, e, lá de cima, eu tirei a foto, e comecei a profetizar, sobre esse lugar, sobre a vida das pessoas, e, pedi a Deus, que eu tivesse a oportunidade, de, de continuar, essa obra ali, naquele lugar, e Deus foi, abrindo as portas, e, Deus, ele, ele começou a abrir as portas, de uma forma muito interessante, e, quando, depois de ter orado, e percebido, feito o mapeamento do lugar, vi que não tinha igreja, que trabalhasse com as crianças, as crianças cresciam, daquele jeito, se envolvendo com umas coisas, se envolvendo com outras, e, alguns já entravam na prostituição, outros já entravam no tráfico, então, era essa a situação desse lugar, então, depois de ter feito, é, essa oração, depois de ter profetizado ali, eu, quando eu começo a descer, eu encontro com um rapaz, que, que mora ali, eu não sabia, né, quando ele me vê, oh, pastor, eu falei, oh, rapaz, o que você está fazendo aqui, eu moro aqui, pastor, e é uma coisa que eu sempre verso a Deus, é um elo, né, de apoio, no lugar, e eu falei com aquele rapaz, cara, como é que a gente faz, para conseguir uma casa aqui, não, o senhor fala comigo, que a gente arruma aí, o senhor fala, que a gente arruma, e esse rapaz, ele é interessante, esse rapaz, ele, subiu lá na comunidade da pedreira, foi lá dentro da igreja, catou os abacates que tinha lá, os abacates, que nós temos um pé de abacate, lá dentro da igreja, catou o pé de abacate, e saiu, veio com um carrinho de mão, veio com um carrinho de mão vendendo, aí bate no meu portão, para vender abacate, abacate que era meu, aí bate no portão, pô, você vai querer abacate? aí eu falei, então, esse abacate, deve ser bom, você colheu esse abacate, é onde? Lá em cima na igreja, lá na pedreira, falei, pô cara, tu vai deixar esse carrinho todo aqui, que esse abacate é meu, falei rindo, já né, já não sou muito fraco de riso, aí já falei, esse abacate é meu, cara, tu vai deixar tudo aqui, aí ele, pô é mesmo, está falando sério, falei, está falando sério, aí ele falou, o senhor pastor Alexandre, eu falei, sou eu mesmo, ah, me falaram do senhor, falei, então esse abacate é meu, e agora, o que você vai fazer? Aí eu falei, não, quero só 10, me dá 10 abacate, aí vai fazer o seu trabalho, então esse elo, né, e quando eu cheguei lá em cima, o cara do abacate que me recebeu, eu achei muito gostoso isso, então, aquelas coisas vão se abrindo, Deus vai abrindo as oportunidades, Deus vai abrindo o leque, vai preparando, é, os lugares, vai preparando os apoios, para que nós possamos fazer, o nosso trabalho, então, eu peço aos irmãos, que olhem por essa comunidade, é um lugar difícil, difícil o acesso também, que é a parte mais alta, lá para baixo, tem até algumas igrejas, mas não com a visão que nós temos, de trabalhar a família, trabalhar as crianças, trabalhar os pais, aí não tem, a visão das igrejas lá, é abrir igreja, juntar um montão de gente, recolher dízimos e ofertas, só, e às vezes, o pastor não é, aquela, aquela visão, que a gente, batista, né, nem assembleano, é uma visão meio complicada, então, não é o trabalho que a gente, que Deus precisa, de fato, para transformar vidas, então, é, peço aos irmãos que olhem, por essa comunidade, acho que acabou, né, ah não, tem um ali, como é que volta aqui? Como é que volta? Tem como voltar? Ah tá, tô esperando, a última foto, aí, aí está o, a minha base, de apoio, a minha base, de apoio emocional, espiritual, e psicológica, a minha família, meus filhos, meus netos, minhas noras, e a minha esposa, sem igreja, a gente não consegue, fazer muita coisa, mas sem família, a gente não consegue, fazer nada, eu louvo a Deus, pela igreja, que me ajuda, louvo a Deus, pela minha família, que me compreende, eu poderia dar, muito mais conforto, para eles, trabalhando, fazendo outras coisas, eu sou profissional, em serraleria, sou profissional, tenho uma confecção, de camisetas, os irmãos, já revestiram, camisetas minhas, e alguns trabalhos, mas, são coisas, que eu faço, esporadicamente, mas, dentro do, do ministério, e Deus, não me chamou, para ser rico, Deus, me chamou, para ser missionário, e eu louvo a Deus, que eu entendo isso, muito bem, apesar de ter, muitas dificuldades, mas, Deus, está sempre entrando, para, para sanar, cada uma delas, e, isso tudo, amados, porque, eu compreendi, que, Deus, tem sempre, alguém, para salvar, e, eu sei, que eu posso, ser um instrumento, na mão de Deus, para isso, e, eu sei, também, que você, que está me ouvindo, aqui, você, que está aqui, no, no, plenário, e, você, que está em casa, também, você, também, pode ser, um instrumento, de Deus, para isso, às vezes, você, faz uma coisa, ou outra, é, achando, que, é o que Deus, quer, mas, a Bíblia, diz, que, o filho do homem, veio salvar, e, buscar, aquele, que se havia perdido, eu, compreendi, isso, muito bem, me, coloquei, nas mãos de Deus, para ser, esse instrumento, de busca, e, salvação, para alguns, porque, eu não consigo, atingir a todos, eu louvo a Deus, pelos tempos, nós vimos, no passado, muitas ações, missionárias, lá de fora, né, eu me converti, numa época, dessa, onde, todas as igrejas, batistas, tinham na frente, escrito, só Jesus Cristo, salva, eram, atividades, eram, eventos, que as igrejas, batistas, se empenhavam, em proclamar, e preparar, missionários, para, buscar, e salvar, os perdidos, tem sempre alguém, que precisa, de salvação, e, se você, que está aqui, nesta noite, achou legal, achou bonito, não fique apenas, no legal e bonito, como eu já falei, queria tanto, que alguém, assumisse a congregação, da mangueira, para eu ir para outro lugar, e eu queria tanto, que alguém, estivesse em outro lugar, para que eu não esteja, em outro lugar, não pense em estar, em outro lugar, então, não adianta, a gente vir para a igreja, sentar, participar do culto, e ver as coisas, acontecendo, e não fazer nada, às vezes, a gente escuta o tiro, e fala, vou me mudar daqui, às vezes, a gente vê um problema, vou sair daqui, às vezes, eu acredito, eu quero estar errado, mas, eu acredito, que, muitas das vezes, alguém reclama, da liderança, dessa igreja, quando abraça, um perdido, vem para cá, vem aqui, entra aqui, toma um banho, é possível, que algum crente, dessa igreja, ainda, que ainda não entendeu, a visão, reclame, daqueles que fazem, da ação social, reclame do diaconato, reclame do pastor, o pastor está trazendo, essas pessoas, para dentro da igreja, é porque, você ainda não compreendeu, que essas pessoas, precisam serem salvas, ainda tem muita gente, para ser salva, e você pode ser um instrumento, ali, pertinho de nós, você só precisa ser pontual, você só precisa ser, é, um bom ouvinte, de Deus, e abrir teu coração, para Deus, penetrar na tua vida, e, e deixar que Deus, aja na tua vida, para que você, não seja apenas um ouvinte, mas sim, agora, um praticante, porque, sentar, nesse, banca-cochoado, é muito, tranquilo, é muito fácil, mas agora, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, para aqueles que estão, até trazendo complicações, para nós, o cara que roubou lá, o fio da minha van lá, eu estou doido, para pegar esse cara, não é pegar, de dar uma surra ali não, é pegar ele, chamar ele, e falar para o cara, falar do amor de Deus, para ele, e levar ele, a consciência, que a vida que ele leva, não é a melhor vida, então, para não, falar igual, o assembleano agora, para não ficar só, nas minhas palavras, os irmãos da assembleia, que são assim, eu gosto desses amados, eu quero ler uma passagem, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, os irmãos já conhecem a história, capítulo 19, do versículo 1 ao 10, eu vou ler, e vou assim, concluir, essa, esse relatório, diz assim, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, e rico, procurava ver, quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele, de pequena estatura, então, correndo adiante, subiu a um cicômoro, a fim de vê-lo, porque, por ali havia de passar, quando Jesus chegou, àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu desce depressa, pois me convém, ficar hoje, na tua casa, ele desceu, a toda pressa, e o recebeu, com alegria, todos os que viram isto, murmuravam, dizendo, que ele se hospedara, com um homem pecador, entremente, Zaqueu, se levantou, e disse ao senhor, senhor, resolvo dar aos pobres, a metade dos meus bens, e se em alguma coisa, tenho defraudado alguém, restituo, quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação, nesta casa, pois que também este, é filho de Abraão, porque o filho do homem, veio buscar e salvar, o perdido, que Deus possa, completar, essa, mensagem, no coração da igreja, essa igreja, é uma igreja missionária, mas eu tenho certeza, que Deus, quer levantar, missionários, nessa igreja, individualmente, não apenas no coletivo, mas no individual, e que você, que sentiu esse toque de Deus, você, se dispõe então, conversa com o pastor, conversa com a liderança, e se dispõe a ser, um daqueles, que se propõe, a salvar, alguém, seja esse alguém, quem for, seja um, ladrão, como o zaqueu, seja um, um roubador, de fio, seja um que rouba, abacate na igreja, mas que você, seja um instrumento de Deus, para, transformar essas vidas, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, retorna a palavra, em nome de Deus, abacate na igreja,